Hoje nós faremos um mega esconde-esconde extremo de cores! Todos os participantes estão de branco e a nossa missão é tentar fugir do meu pai, o Carlão Mouradão! Eu sou tinta e eu vou infectar todos os branquinhos com as minhas tintas! Já ele terá a missão de nos infectar com as tintas coloridas! Eu vou utilizar o lançador de tintas roxas! E a cada branquinho que eu infectar, eu darei um lançador de tintas! Ele terá 30 minutos para infectar todos os competidores! Se algum de nós conseguir ficar de branco até o fim do vídeo, vença! E além dos lançadores de tinta, eu vou lançar também os balões coloridos! Uma das regras do jogo é, cada pessoa que o Carlão Mouradão infectar, muda de time! Assim, o time do Carlão Mouradão ficará maior e mais forte contra apenas um de nós! Vocês terão apenas um minuto para se esconder! O desafio está valendo em 3, 2, 1... JAAAAAAA! Gente, o desafio já começou! Então eu preciso procurar um lugar rápido para me esconder porque o meu pai é muito rápido! Corre, rapaziada! Corre, rapaziada! Isso aqui nunca vai chegar em ninguém! Eu vou ser branquinho para sempre! Eu com certeza vou ganhar esse desafio porque eu sou uma linda baladana! Eu tenho que ser muito ligeiro! O Carlão é muito rápido! Com certeza eu vou encontrar esses branquinhos rapidinho! Eu preciso encontrar o melhor esconderijo porque eu quero muito vencer esse desafio! Ó, eu tenho certeza que hoje eu vou vencer esse desafio! Eu não quero nem saber! Eu tenho que ser esperto! Dessa vez eu vou usar todas as estratégias possíveis que eu consegui pensar porque eu preciso vencer esse desafio! Hoje eu tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio! Porque quando eu estou brincando com meus amigos eu sempre sou campeão no esconde-esconde! Eu vou me esconder aqui! Olhando bem! Eu acho que eu não vou me esconder aqui não! É óbvio demais! Vou procurar outro lugar! O Bololô entrou ali! É, eu vou seguir ele porque assim eu posso esconder atrás dele e ele vai ser atingido antes de mim! Deixa aí nos comentários quem vocês acham que será o primeiro a se encontrar e se algum deles será o vencedor! Eu vou ver se tem um por aqui! Porque eu acho que aqui vai ter alguns! É o seguinte, esse lugar aqui como vocês podem ver ele é gigante e eu vou esconder... Ah, Alice! O que você está fazendo aqui? Eu estou emergendo o pé aqui! É óbvio pra você! Ah, então tá bom né Alice! Se você não vai esconder aqui então eu vou! Ai, que dor de barriga! Ai, ai! Eu tenho que achar um lugar pra eu me esconder logo porque o Carlão tem na academia todos os dias, então ele é muito forte e rápido! Eu tenho que me esconder logo! Eu vou me esconder aqui! Eu vou usar o meu ataque na secreta! O Carlão nunca vai me achar! Oh yeah! Bololô! Teu! O que você está fazendo aqui Teu? O desafio mal começou e você já está fazendo o número 2! Teu, é porque quando eu estou com medo e ansioso eu faço o número 2! Mas sai daqui Teu! É, tá bom Bololo! É, quando você acabar aí a gente precisa conversar! Ninguém consegue vencer o Carlão Bombadão! O conhecido como O Tinta! Eu acho que aqui não seria um bom lugar porque aqui é muito exposto, olha só! Não tem teto, está tudo quebrado e tem 4 portas, olha só! Uma, duas, três, quatro! Tá pensando bem? Eu acho que eu não vou ficar aqui não porque aqui é muito pequeno! Como vocês podem ver, olha só! E eu sou muito grande! Então eu acho melhor procurar outro lugar! Posso nem fazer o número 2 e faz mais? Galera, até que eu achei um lugar até bom aqui! Só que o ruim é que ele é muito exposto e tem 5 portas! Assim tem a chance do Carlão entrar por qualquer uma dessas portas e me pegar aqui dentro! Eu acho que aqui não é um lugar perfeito! Esse desafio está muito fácil! Ah, um... Ah, um... Ah, um... O meu tempo está quase acabando! Eu preciso me esconder! Achei! É bem ali! 26, 27, 28! Vocês podem correr, mas não podem se esconder! Gente, eu já estou ficando perdida porque aqui é muito grande! Tem esse buraco aqui! Quer saber? Eu vou me esconder! Nossa, até agora meu pai está ali, ó, contando! Eu vou ver se tem algum esconderijo por aqui! O tempo do Carlão já está acabando e provavelmente ele vai começar a procurar a gente daqui a pouco! Eu não sei para que lado que eu vou, eu estou um pouco perdido! Eu não sei o que eu faço! Estava pensando aqui em me esconder nesse buraco! Só que vai que o Carlão está bem, Antônio, que de boa! Tu pensa e cai em cima de mim! Porque eu não vou correr esse risco, mas eu vou procurar outro lugar! Ah, quer saber? Eu cansei de meditar! Eu vou dar uma passeada por aí! 30, 31, 32, 33, 34! Eu encontrei um ótimo esconderijo! Olha só, aqui tem um buraco! É aqui mesmo que eu vou me esconder! Eu vou vencer esse desafio! Galera, olha só, eu acabei de chegar nesse lugar aqui e ele é simplesmente sinistro! Eu confesso que eu estou com um pouco de medo de passar por aqui! Oi, tem alguém aqui! E aparentemente não tem ninguém aqui! Eu acho que aqui vai ser um bom esconderijo! Logo na altura desse campeonato, me deu vontade de fazer cocô! Ai, eu não estou me aguentando! O Dolor está fazendo cocô ali! Sabe o que eu tenho e não vai ter? 41, 42, o tempo de vocês está acabando! 44! Ai, gente, já faz muito tempo que eu estou aqui, mas eu estou com medo porque... E se aparecer alguma barata, um rato, algum bicho por esse buraco? O Dolor, mas eu tenho que vencer os meus medos porque eu tenho que vencer esse desafio! Tem muito tempo que eu estou andando, vou achar um lugar bom, mas eu não estou achando! Eu acho que eu vou me esconder nesse gombo daqui! Aqui é perfeito! Bem espaçoso, tem sombra e bate um vento bom! Então, o que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto, eu cheguei primeiro, eu que vou ficar! Não vai ficar não, porque desde o início do desafio, eu que estava pensando em ficar aqui! Não estava não, eu sempre quis ficar aqui! Você nunca pensou, se você sair daqui por bem, eu vou sair por mal! Eu quero ver quem vai me tirar daqui! Posso saber o que está acontecendo aqui? O teu pode te explicar! Eu posso... Eu não! Vocês dois podem dar um fora daqui! Ah, Liz, deixa eu me esconder aqui, é que eu esconderijo perfeito, olha o tamanho daqui! O tamanho não é meu! Dá um fora daqui! Ninguém mete com a Liz Baladora, porque eu vim de lá, conheço os caras! Olha! Apenas 10 segundos! 51, 52! Eu ia botar aquele pau me trazendo pra correr! Só que eu não contava que eu ia encontrar a Liz Boladona! Ai, galera, eu tinha feito naquele lugar, né? Cara, aquele chupisco, até tudo bem! Mas a Liz Boladona, não dá, né? Ela veio de lá! 56! Vocês estão escondendo igual um rato fugindo do gato! Ai, um carro abandonado! Vai ser o lugar perfeito pra me esconder! Eu vou ter um lugar pra sentar, descansar e sombra! Galera, olha só que lugar sinistro! Olha aqui pra vocês verem! Só que agora eu tô ficando muito cansado! Ah, não, pai! Ah, não! O que você tá fazendo perto? O que eu tô fazendo aqui, menino? Ah, estupeda aqui! Ah, estupeda que eu sei! Mas já que você tá aqui, né? Então a gente vai se ajudar! Mas se ajudar como assim? Eu olho suas costas e você olha minhas costas! Então vamos andar juntos! O que é isso? Nas suas costas não tem nada, não! Eu tô falando que você dá, tipo, minha cobertura! Mas qual que é o seu sorvete? Tipo, cobertura? Se o Carlão vim, você... Carlão! Uhul! Aí eu... Então vou fazer um teste aqui! Carlão! Ai, cadê? Ai! Não, mas... Não! Gostei! Gostei! Então a gente vai... Agora que a gente tá aliançada! Eu não sei onde que o Carlão tá, mas eu tô escutando os gritos dele daqui! Ai, esse lugar tá muito... Muito estranho! Calma aí! Theo? Oi, meu Lolo! Theo, o que você tá fazendo dentro desse carro abandonado? É, me escondendo do Carlão! Ué, Theo, mas esse esconderijo, Theo, tá horrível! Ele vai te achar assim que ele bateu o olho! É, tá bom, meu Lolo! É até bom você ter me achado, porque eu tava precisando falar com você! Ei, o que você quer falar comigo, Theo? 59,60! Quem escondeu, escondeu! Quem não escondeu, não esconde mais! Prontos ou não, lá vou eu! O meu pai já acabou de contar! Tô com muito medo dele me encontrar aqui embaixo! Agora, eu vou pegar um desses lançadores de tinta pra poder encontrar os branquinhos! Ele está lá! Ai, eu tô com muito medo! Bora, Lucão! Que dó a gente andar junto? Como assim a gente andar junto, Theo? É, se o Carlão achar um, a gente atrapalha o Carlão pra gente não ser pego e aí você entendeu! Calma, então você tá querendo andar comigo pra casa e eu ver o Carlão, eu te avisar e você ver ele, você me avisar? É! Tudo bem! É, é, é! Ótima negociação! Agora, sai daí que esse esconderijo é horrível, Theo! E eu vou pegar essa daqui! Isso vai ser muito divertido! Gente, eu preciso abaixar agora pra... Pra mim vencer esse desafio! Com certeza tem alguém por aqui! Aqui seria um excelente esconderijo! Tá chegando muito próximo de mim! Agora a gente tem que achar o esconderijo perfeito pra gente não ser achado, Theo! Deixa eles ali brigando! Tá aí, ó, o negócio é o seguinte, agora eu e você! O que que é? Pra onde você vai esconder? Eu quero esconder dentro daquele banheiro ali! Mas eu o que quer esconder lá? Mas por que? Você que vai esconder o banheiro e não eu! Não, 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 então vamos fazer uma negociação aqui, meu parceiro! Não, por que tem que ser você sempre que nós chegamos ao mesmo tempo? Esse banheiro aqui é a minha cara! Ele é minha, tem dois fases que estão, nós dois esconder e deixar eles lá! Eu não gostei dessa ideia não, Bololo! Vamos fazer o seguinte, pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Ah, não! Eu que vou esconder! Não, 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 Bololo! Que passe aqui então! Pela licença aí! Ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho outro acordo! Qual? O acordo é o seguinte, você gosta de comer? Eu gosto! Gosta de comer bastante? Eu gosto! Eu vou encontrar vocês! Cadê vocês, branquinhos? Ah, olha só! É um ótimo esconderijo! Ele vai procurando em cima! Eu vou ter certeza que tem alguém! Tem alguém aqui! Eu tô correndo de medo! Ah, você gosta de hambúrguer? Caique, eu gosto de hambúrguer, mas tem que ser bem específico! Eu gosto de hambúrguer com cebola roxa, com cheddar, e eu gosto também com muita gordurinha Eu me mordei! Tá, eu não quero saber do que você gosta não! É o seguinte! Que tal eu te dar um cheese bacon com bastante bacon? Com bastante... Bastante cheno! Bastante cebola carabelizada! Bastante cebola roxa! E uma pitadinha de fatias de bacon! E presunto também! E limpo! É, Bololo! É isso aí mesmo! Bastante bacon! Aí você deixa eu ficar aqui, né, com o meu parceiro Lucas aí, aí você leva esse chupisco rápido pro pé daqui, por exemplo, por favor! Aí, então, eu não vou resistir! É, combinado! É, 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 peraí! É, aí, ó, combinado! É, só que é o seguinte! Você importa de eu te pagar depois? Não! Mas você promete que você vai me dar uma boca aí! Dedinho! 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 Bele! Nossa! Tem demais ninguém! Alvo, bugue! Tem alguém aqui! Gente, ele tá quebrando tudo! Branquinhos! Cadê vocês? Eu vou encontrar você! Ele passou por cima de mim e não me encontrou! Não adianta, você pode até me procurar, mas você não vai me encontrar! Eu vou pegar vocês! Ai! Ah! Cadê vocês? Caique, a gente vai ter que deixar essa conta pra depois... O Carlos tá virando bem ali! Eu acho que o Tinto tá por aqui! Ô, Teu, depois a gente briga, tá bom? Tá virando bem ali! Nossa, o Carlos foi esconde, galera! Eu não sei o que eu faço! Vai virar ninguém! Eu preciso sair rápido aqui antes que ele me veja! Já tem muito tempo que eu tô procurando esses branquinhos! E até agora nenhum deles foi encontrado! Eu preciso ser ligeira! Ah! Eu não vou perder esse desafio! Ai! O que é isso, Teu? Ha! Ha! Beijão só! Ô, Lucas! O quê? Fica imóvel! Fica... Fica imóvel! Fica imóvel! Ah! 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 Eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Teu, por que você fez isso, Teu? O que é que bate, Teu? Não! Ô, Brian! Não, Brian! A seleção é minha! Não vai, não! Ai! Eu tenho que dar uma fuga nele! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Ai! Ah! Ele caiu ali! Teu boopão! Você deu muita sorte, Lucas! Por quê? Por que você fez isso com o Lucas? Ô, pai! Não importa! Por que você fez isso? Não importa na mão, não importa! Então você me sobra! Você me solta! Ai! Ai! Corre, Teu! Corre, Teu! Ai! Ai! Me solta! Bom, Teu! Aproveitar que o Carlão tá indo atrás do Lucas! Agora eu vou ver se tem algum lugar pra me esconder por aqui! Olha só como que é grande! Esses bonecos! Olha só esse que é feio! Eu já entendi agora! O Ocate sozinho! Eu já entendi! Ele pôs e me pegou! O Teu é um traíra! Deixa aí nos comentários se você viu o que ele fez comigo! Ah, eu vou pegar ele! Lucas! Aqui tem um banheiro! Ai, tá tudo quebrado! Eu vou explorar porque eu vejo que tem algum lugar pra mim me esconder, né? Ai, Teu! Eu já tô cansado! A gente tem que achar um lugar pra ficar, Teu! O que é isso, Teu? O que você acha da gente esconder aí, Teu? Pode me dar, eu vou me esconder! Então, vai! Não sei nem como se chama isso! Opa, opa, opa! Você acha que você tá indo? É, eu tô indo me esconder! Aqui é o meu esconderijo! Ai, ai, ai! Meu senhor! A Alice tá pegando o Teu de porrada! Tá tudo bagunçado! Parece que não tem nem jeito de sair daqui! Ai, gente! Eu tomei um susto com essa boneca! Eu achei aqui também um desenho de uma menina! Tem também aqui uma sala, um escritório! Finalmente eu consegui me escapar da tinta! E olha! Isso é um rolo de tinta verde! Parece que ele passou por aqui! E eu tô ouvindo as vozes dele! Eu vou correr daqui! Galera, vocês viram a maldade que o Teu fez com o Lucas? E olha só! Aqui parece... Lucas! Você viu isso aqui? Olha só! Aqui tá cheio de marca de tinta! O que é isso, Kaique? Marca de tinta! Ai, Lucas, eu não sei! Mas olha só! Esse vidro tá quebrado e parece que foi recente! Ai, agora eu tô ficando com medo, Kaique! Olha a minha perna, Lucas! O que é isso, Kaique? É que quando eu tô com medo, eu fico assim! Quer saber? Agora eu vou sair daqui porque eu tô com muito medo! Ai, 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 ai! Eu não sei se eu vou entrar nesse meio agora, não! Depois eu busco você, chupisco! Gente, o Carlão chamou mais reforço pra poder ajudar ele! Olha o tamanho desse avião! Ai, ai, minha perna tá doendo muito! Parece que eu tô ouvindo a voz do meu pai! Eu te vi muito perto do Lucas! Mas ele foi muito rápido! Ele tá bem ali! Mas eu não vou perder esse papio! Ai, já sei! Eu tenho que mexer com ele porque eu tô no alto e ele tá lá embaixo! Eu pisei num buraco! O mato tava tampando, eu não consegui enxergar! Ei, Tinta! Não acredito! Eu tô aqui em cima! Sofia! Eu vou te pegar! Não vai não! Você não alcança! A Tinta não tá alcançando! Ah, como é que você subiu aí? Subindo, só não posso falar como! Eu vou pegar você! Sofia! Gente, eu tô ouvindo o Carlão! Ele tá gritando com a Sofia! Eu não posso deixar ele pegar ela! Ela é minha amiga! Eu vou pegar você! Não vai não! Nossa, eu tô ouvindo a voz dele! Ele acha que ele tá procurando a Sofia! Quer saber, Lucas? Vamos entrar ali pra dentro ali? Vamos ficar ali! Procurar um lugar bom! Foi, foi, foi! Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, um lugar bom! Como é que você subiu aí? Me fala! Ah, eu não vou falar! Precisa ter alguma escada! Como você subiu aí, Sofia? Aqui não tem escada nem nada! Foi, foi um truque! Só que eu não posso te contar! Ei, Tinta! Ô, Tinta, vem me pegar! Brian, eu vou te pegar! Brian, tá destruindo ele! Isso, vai, mãe! Tchau! De aqui, Brian! Eu vou pegar o Brian! Eu não vou deixar ele pegar, Sofia! Pra onde ele foi? Ah, ah, ele tava bem aqui agora! Lucas, 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 você tá ouvindo esse barulho? Parece que o Tinta tá aqui por perto! Ai, cadê ele? Tive que ir na grandinha! Olha lá, ele lá, Lucas! Olha lá, ele lá, Lucas! Brian! Sai daí, Lucas! Sai! Ai, Lucas, vem pra cá! Bota aqui, Lucas! Agora você não vai escapar! Isso! Deu certo! Sofia tá livre de perigo! Aposto que ele tá aqui! Ah! Gente, olha só! O meu pai tá procurando o Lucas! E o Lucas tá bem do lado dele! Agora eu vou ir pra outro esconderijo secreto! Esse desafio tá molezinho! Ah! Pra onde será que ele foi? Ah! Não acredito! Lucas tá procurando o meu pai! Lucas! Bota aqui! Galera, eu consegui escapar do Carlão! Ele correu atrás do Lucas muito rápido! Ai, eu vou ter que descansar um pouco, porque eu tô ficando muito cansado! Eu tô correndo muito nesse desafio! Gente, eu tô me dando muito bem nesse desafio! Eu vou ficar escondida bem aqui nesse buracão! Essa é a Elisbaladora! Oh, yeah! Ai, eu já tô ficando muito cansado! Eu acho que eles estão usando a estratégia de me fazer correr! Pra eu cansar! Perder minhas forças! E não conseguir alcançar nenhum deles! De novo, o Brian me distraiu! Ah! Olha, o Tinta tá bem ali, pertinho de mim, olha ali! Agora eu vou fazer o seguinte! Eu vou ficar aqui parado, esperando alguma movimentação deles! Eu tenho que ficar em silêncio, porque o Carlão Bombadão tá usando a tática agora! Ele tá muito em silêncio! Ele tá muito pouquinho barulho! Então se ele escutar qualquer coisinha, ele vai vir atrás da gente! Calma! Tô escutando algum... O que é isso? Por onde o Tinta passa, ele deixa rastros! Eu já sei! Um rolo de tinta, tintas no chão e agora um balde de tinta! Será que ele tá por aqui? Eu acabei de dar um olé naquele bobão! Teu! O que você tá fazendo, Teu? Você me deixou lá enquanto a Elis me batia! Ai, Teu! É porque eu não sei se você sabe, Teu! Mas eu também morro de medo da Elisbaladora! Eu vou procurar um lugar por aqui perto pra eu não poder descansar! Porque esse desafio tá ficando cada vez mais difícil! Ah! Minha perna tá doendo muito! O que importa é que você tá bem, né? Então vamos! Ela me enchiu de porrada! Tá bom, Teu! Para de reclamar! Vamos! Olha só! O Brian e o Teu está bem ali, ó! Espera! Parece que tem algum barulho! Calma, tá bem ali! Isso vai ser uma emboscada! Nossa! Peguei você! Calma! O Teu tá abrindo! A minha querida é o Teu! O Calma foi atrás do Teu! Eu vou aproveitar e vou fugir! Peguei você! Haha! Agora você vai ficar todo coloridinho! Todos nós podemos ser pegos em qualquer momento! Já se passaram 13 minutos! Mas agora que o Teu tá no time do Tinta, o desafio vai ficar ainda mais difícil! Será que alguém vai conseguir se salvar? Calma, você conseguiu me pegar! Agora eu vou te ajudar a pegar os outros branquinhos! Espera! Acho que o Carlão pegou o Teu! Nossa! Agora o Teu é do time do Carlão! O time dele está bem mais forte! Agora você é do time do Tinta! Se ele tiver pegado o Teu, esse desafio vai ficar muito difícil! Porque o Teu é muito rápido! Tá, Carlão! Você conseguiu me pegar! Mas até que isso não é tão ruim! Agora eu sou do seu time! Nossa, agora o desafio vai ficar mais difícil! Galera, eu preciso conferir se realmente foi o Teu que foi pego! Por que você tá correndo? O que aconteceu, Bololo? O Carlão acabou de pegar o Teu! Para de pular! Escuta! É porque o Carlão acabou de pegar o Teu e eu tô apavorado! Quase que ele me pega também! Fala de parar que eu não tô entendendo nada, Brian! Aí o Teu foi passando, só que o Carlão fez uma armadilha! E ele correu atrás do Teu e ele pegou o Teu e o Teu agora vai ajudar ele! E eu não quero esconder! Oh, Brian! Me deixe que não, Brian! E o primeiro que eu vou caçar é o Palmitazedo! Agora o meu time está bem mais forte! Fique à vontade para escolher! Nós temos vermelha, rosa, roxo, verde e amarela! Deixa a minha escolha, porque eu vou fazer o Palmitazedo estar verde! Ai, eles estão bolando plano! Ai, eu vou sair logo daqui! Ai, gente, eu preciso encontrar alguém para ficar comigo! Ai, galera, agora eu vou vir para esse lado aqui! Oh, Liz! O que você está fazendo aqui, Liz? Liz! Ai, eu tenho que achar um lugar rápido para eu esconder, porque senão o Carlão vai... Espera, Sofia! Oi, Brian! Oi, Sofia, que bom te ver! Ai, Brian, que bom também! Eu pensei que você já tinha sido pego! O Carlão Mubadão pegou, foi o Teu, Sofia! Vamos aproveitar que a gente está junto agora e vamos esconder! Vamos, vamos! Ó, vamos ir para cá, porque eu acho que vai ter algum esconderijo por aqui! Tá, então nós faremos uma estratégia! Você vai me falar exatamente aonde que os branquinhos estavam escondendo! Eu conheço cada um dos esconderijos deles! Isso é muito bom, garoto! Só vem comigo! Mas vamos fazer silêncio, que eles estão andando bem em silêncio agora, Sofia! Aqui parece ser um esconderijo perfeito, Sofia! Vamos fazer um combinado! Eu vou esconder aqui dentro e você vai esconder ali naquele murinho ali! Combinado? Combinado! Combate! Tchau, boa sorte! Boa sorte para você também! A gente rodou por todos os lugares procurando aqueles branquinhos! O único lugar que a gente ainda não procurou é exatamente aqui nesse galpão! Eu estou escutando a voz do Carlão Mubadão! Com certeza nós vamos encontrar alguém por aqui! Lia, você tem como você me responder? É! Bom, gente, olha só! Eu acabei de achar o Carlão Mubadão, olha lá! Cadê vocês? Onde será que ele está? Não! Cadê vocês? Eles estão indo na direção do Brian! Tem um barulho dele, eu estou escutando, eles estão bem perto de mim! Olha ali que eu vou olhar bem aqui! Eu preciso fazer alguma coisa! Eu vou usar esse negócio preto! Tem algum barulho por aqui! Entra aqui, Théo! Isso! Ai, Sofia! A Sofia está correndo! Corre, corre! Sofia! Vamos correr, Sofia! Está os dois ali! Olha lá, gente! Olha lá, gente, o Carlão! Eu ouvi a movimentação! Eu ouvi! Eu ouvi o barulho! Cadê vocês? Corre, Sofia! Corre, Brian! Eu ouvi o barulho! Você ouviu? Não tinha ninguém lá? Não! Cadê vocês? Nossa! O que é senhor? Nossa, gente! Foi por muito pouco que ele não viu a gente! Ai, olha o Kaique lá! Eu vou pegar vocês! Sofia, essa foi por pouco, Sofia! Ai, Sofia, ainda bem que você distraiu eles! Ele estava bem perto de mim e se distraiu! E assim eu consegui escapar! Você mesmo, muito minha amiga, Sofia! Nossa, que fofinho! O Brian e a Sofia estão se ajudando! Eu acho que eles são as melhores duplas! Eu tive uma grande ideia! Está muito difícil da gente encontrar eles! E quando a gente encontra o nosso lançador de tintas, não está alcançando eles! Então, o que você acha da gente trocar o lançador de tintas por alguns balões coloridos? Ótima ideia! Então, agora nós vamos deixar os nossos lançadores de tintas e vamos pegar alguns balões coloridos! Agora a gente precisa achar algum lugar para a gente se esconder! Os cachinhos balançando... Adel, agora a gente só precisa encontrar os branquinhos! Rápido! Ai! Ai! Você machucou a Sofia? Ai! 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 O Brian é mesmo um amigão! Obrigada, Brian! Deixa aí nos comentários se você tem um amigo como o Brian! Agora você é do meu time! Não! Ai! Chega, não chega! 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 Por favor! Ai! Ai! Galera, deixa eu fechar aqui! Eu estou indo muito bem nesse desafio! Aparentemente o Carlão pegou mais uma pessoa, o Brian! Só que tem um problema, eu estou ficando muito cansado! E esse desafio está ficando cada vez mais difícil! Porque agora tem o Theo, o Carlão, o Brian! Não! Vamos! Chega! Ai! Ai! Eu cheguei! Ai! Ai! Cheguei mais um! Ai! Eu vou sair correndo! Vamos, Sofia! Vamos, Sofia! Ai! 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 O problema é que se o Carlão vier atrás de mim, eu não sei se eu vou conseguir resistir muito bem e correr muito rápido! Eu fui pego pelo Tinta e seu parceiro! Só que, ainda bem que a minha amiga Sofia está protegida! Só que engraçado, é só eu ser infectado por essa Tinta que eu fico muito afim de pegar os outros participantes! Podem se esconder! Eu vou pegar vocês, brudinhos! Eu saí daquele lugar e eu estou ouvindo um barulho aqui perto! Olha lá! É realmente o Brian! A Tinta respingou um pouco em mim! Primeiro ela bateu no chão, depois bateu em mim! Então, de acordo com as regras do jogo, eu ainda sou uma branca! Então, eu ainda continuo jogando! Nossa! Cada vez o time do Carlão ficar mais forte! Olha o meu cara! E aí, Tinta! Como é que se eu ficar aqui? Qual que é o meu lançador de tintas que até agora eu não recebi? Brian! Você pode escolher entre as tintas vermelha, rosa e azul! Eu quero a cor que mais combina comigo! Eu quero a cor rosa! Eu acho que não vai dar muito certo, mas eu sou muito curioso! Se é rosa que você quer, é rosa que você terá! Agora você está querendo saber qual vai ser o plano deles, então eu vou ficar aqui! Se eles verem para cá, não vai adiantar nada, que eu estou cansado, eu não vou conseguir correr não! Maravilha! Agora eles vão se ver comigo! Agora é três, a outra é quatro! Ai, gente, eu estou ficando cada vez com mais medo! Lucas! Vocês estão morrendo! Eu não queria falar nada não! Eu estou com fiesta! Eu estou com fiesta! Eu estou com fiesta! Eu estou com fiesta! Porque essa onda é nossa! E de mais ninguém! Olha os coloridinhos! Olha só a paisagem! Eu acho que aqui é um lugar perfeito! Eu também acho que a gente pode ficar ali! A gente pode ficar aqui! O nosso pode virar coloridinho! Não, não, nunca! Você corre! Você deu sorte que eu sou ruim de mira! Ah, que eu sei! Eles nunca me acharam nesse desafio! Até porque eu sou a Liz Baladona, né? Eu vim de lá! Conheço os caras! Oh, yeah! Quer saber? Volta aqui! Eu não consigo ficar longe de você, não! Eu também não! Isso é minha proteção! Lucas! Lucas! Deixa eu ver minha cabeça! Lucas! Eu estou ficando assim! Ai! Meu coração, Lucas! Meu coração! Ele está vindo aqui, Lucas! Meu Deus! Não tem como me descer! Olha só! Oh, Lucas! Pulando aí! Corre! Corre! Cadê você? Ai! Estou aqui! Estou aqui! Cadê você, grandinhos? Ah! Ah! Lucas! Ele está muito nervoso! Ele está muito perto! Ai! Ele está aqui abrindo tudo! Ah! Corre! Corre! Socorro! Não! O que é isso, Kaique? O seu pai está vindo! Ele está vindo! O seu pai está vindo! Corre! Corre! Eu te vi! Ah! Eu peguei! Não! Corre! Ai! Ai, meu Deus! Mas como assim? Ele estava correndo atrás de você? Ele estava dentro de uma sala quebrando tudo! Aí ele me viu pela janela! Ai! Não! Eu vi! Eu vi! Não! Carlão! Tá! Você é muito rápido! Eu acho que ele vai pegar o Lucas! Ai! Não! Meu melhor amigo! Tchau! Boa sorte! Tchau! Eu tenho que comer, galera! Porque eu não posso ser pega! Eu tenho que vencer esse desafio! Boa, Carlão! Pegou mais um branquinho! Que maravilha! Isso está muito divertido! Eu estou até gostando do seu tinta! É! Agora você é do nosso time! É! Tinta! Galera! Olha só! Parece que o Lucas foi pego! Peraí! Eles estão me vendo? Vem cá, Kaique! Nós vamos te pegar, branquinho! Gente! Olha só! O Brian! Um dos tintas! Parece que eles estão me vendo! Ele está aqui! Ele está procurando a gente! Olha só! Eu acho que ele está atrás daquela porta! Cadê você? Eu sou feliz! Vem cá! Sai, teu! Sai! Vem cá! Corre, hein! Corre! O Brian! O Brian! Ele se torna! Olha só! Elas sumiram! Elas estavam aqui agora! Nós conseguimos! Eu quero ir agora! Eu não estou brincando com isso! Vai embora! O que é isso, seu bobão? Por isso, parece que agora o Lucas é um dos coloridinhos! Olha só! É! A gente não foi tão ruim ser do time dos coloridinhos! O ruim é ficar no time e assistir o piso! Eu entrei primeiro! Não era nem pra você daqui! Na verdade, era pra eu ter... Toma isso! Vocês não vão brigar agora, né? Nós três fazemos parte da mesma equipe agora! É verdade, mas eles não se metem com a desbaladona! E na equipe dos coloridinhos, um é pelo outro! Galera, olha só! O Carlão tá vindo! Agora eles estão em quatro pessoas! O Lucas também foi pego! A nossa missão é pegar os branquinhos! Tá! Então vamos nessa direção! Cadê vocês? Eles estão indo pra lá! Cadê vocês? Eu gosto de correr, mas não podem se esconder! Eu gosto de correr, mas não podem se esconder! Vamos pegar o ladinho! Vamos pegar o ladinho! Eles estão bem do nosso lado! Eles estão passando aqui perto! O que nos traça? Pra gente provocar os coloridinhos! Vamos lá! O Kaique realmente é o competidor mais esperto! Tá muito difícil encontrar ele! Olha, esse ambiente é muito grande! Coloridinhos! Ele é muito alto! Escutaram isso? Olha pra trás! Ai! Podem vir nos pegar! A Sofia tá distraindo eles! A Sofia, Liz! Corre! Corre, Liz! Corre! Corre, Liz! Coloridinhos! Isso! Corre atrás delas mesmo! Corre! Eles não vão conseguir nos pegar porque a gente tem muito mais sabedoria do que eles! O Kaique! O Kaique! Corre! Até porque eu vou ser que você consegue pegar! Ah! Ai! Ai! Não! Não! Pega ele! Pega o Kaique! Pega! Corre! Não! O Kaique salvou a gente! Então a gente também precisa salvar ele! Vai! Corre, Liz! Uma dona! Corre! Ele caiu! Pega ele! Pega ele! Corre! 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 Força da peruca! Ai! Olha só! Eles capturaram o Kaique! Ai, eu caí! Agora o Kaique faz parte do time dos Coloridinhos! A gente já caiu de nossa! E de mais ninguém! O Kaique não salvou! E não deu pra gente salvar eles! Vocês me pegaram! Agora quero saber! Cadê o meu lançador de tinta? Eu quero pegar aquelas... Tintas é que não faltam! Né, Brian? Liz, eles estão vindo na nossa direção! Vai! Vem lá! Vem! Deita aí! Deita aí! Deita! Vem lá! Vem lá! Deita! Isso! Meu cheiro é pó! Eu consigo saber quando tem gente por pé! Vamos por aqui! Estão indo na direção da Liz! Tem alguém por aqui? Branquinhas! Cadê vocês? Liz, porque eu paro a Dinha? Então quer dizer que é aqui que fica assim! Você pode escolher balão colorido ou lançador de tinta! Eu tô com muito medo! Já que vocês todos estão com os lançadores, eu vou escolher os balões! Ah, não! Eles estão correndo atrás da gente! Até porque a minha mira é muito boa! Eu tô com muito medo! Cadê vocês? Ah! Olha a Liz ali! Não! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Ai, meu Deus! O que que eu faço, gente? Ah! Eu tive que salvar minha irmã! Porque eu não poderia deixar ela ser pega! Ah! O que que eu faço, gente? Agora um trem, mas nenhum brindinho! Só tem ele! Agora eu só tenho uns colores! Você pode pegar o seu lançador de tinta! Tá bom! Então eu vou pegar esse, que é o mais poderoso! Nossa! A Sofia me defendeu! Agora ela dos coloridinhos! Então agora vamos procurar a branquinha da Liz, porque o tempo está acabando! Vamos embora! Vamos! Agora nós vamos encontrar a Liz! Olha, eles estão chegando! Espera! Aquela é a Liz! Ah! Encontramos você! Pode vir! Ah! Nós vamos pegar você, Liz! Gente! Olha pra cima! Só cinco segundos! Ah! É isso mesmo! É só tentar saltar! Isso! Joga! Ah! 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 Corre! O tempo acabou! Ah! Então isso significa que eu ganhei! Ah! Mais uma vez! É, gente! Esse desafio foi muito insano! Mas a Liz foi realmente muito boladona e venceu o desafio! E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like! Porque essa onda é nossa! E te vai viver! Amo vocês! Amo vocês! Música Legenda por Sônia Ruberti